Nós estamos em Arequipa, Peru. Esse é o oitavo episódio da nossa expedição de carro. Nós saímos do Brasil e passamos pela Argentina, Chile, Peru e Bolívia. Nossa missão de hoje é conhecer a cidade de Chivay, é encontrar o Cânion Colca e tentar ver o Côndor, um pássaro sagrado da cultura andina. Continuamos com a nossa missão de aprender o máximo sobre a cultura peruana e fazer amizades por onde passamos. Bora conhecer o Peru conosco? Então partiu, Cânion Colca! Foi muito emocionante ver o vulcão em erupção. Pela primeira vez na minha vida eu vi, incrível. E tá linda, né? Ele dá uma paradinha e daqui a pouco ele começa de novo. Nossa, é muito show, muito, muito, muito show. Tá longe, né? Parece mais perto, mas tá longe. Paramos aqui no Mirante e essa vista aqui. Que explícito, sensacional, hein? Não tem nem o que dizer, né? Sensacional. Dá pra ver que ali embaixo tem vários lugares de cultivo. Tem até um pessoal trabalhando lá embaixo. E aqui tem um tuk-tuk também. Já viu um tuk-tuk? Uma corrida está ativada de mototaxi? Tem um tuk-tuk também que cresce frutas também. E a senhora se vê esse de forma tradicional? Sim. A ver, como é? Bota. Ah, que tal? Que linda! Esse sombrero usamos aqui em Chiba e Kuryawa. Mais abaixo é Cabana. Outro com uma sombrera. Ah, outra forma. Cada lugar representa a sua cidade. Sim. É o que fazemos nós, esses bordados todos. Chegamos em Chibai e para continuar o nosso passeio nós vamos precisar comprar ingressos. Pegamos o nosso ingresso. Custou R$57,15 cada um. E agora nós estamos indo procurar um restaurante. É tipo um circuito de lugares bonitos para se conhecer aqui. Vamos olhar. Esse povoadinho até agora é um dos mais bonitinhos que nós passamos. Bem diferente de Arequipa no sentido de aqui ser um lugar que tem mais água. Dá para perceber que a água corre dos morros. Então tem mais vida, não tem tanta poeira. Nós conhecemos um pessoal lá em cima da montanha. Pessoas super amorosas, queridas. Nos falaram bem no lugar também. E é um lugar bastante cultivo de batata, de cevada, de quinoa. Então é como se fosse o interior essa cidadezinha. Cidade coluna. Uma cidade coluna. Onde realmente dá para se plantar e se colher as coisas. Eu estou adorando. Chivay é o nome dessa comunidadezinha. Muito bonitinha aqui. Almoçar e conhecer um pouquinho mais daqui. Isso. Antes que eu desmaie. O Will está morrendo de dor de cabeça. Bateu os sintomas de altitude de novo nele. Está passando mal aqui no carro. Já tomou algumas gotas de dipirona. Não adiantou muito. Esperar que melhore depois do almoço para a gente continuar o passeio. Aqui é o mercado. Bom, vamos ao mercado comer. Olá, buenas tardes. Olá. Encontramos um restaurante para comer. Foi indicação dos locais. É um lugar onde os... É um mercado público, né? Isso. É onde mais os locais mesmo vêm comer. Os turistas não vêm comer aqui. R$12,00. O meu vem lomo saltado, que é um prato típico daqui. É batata e eu acho que é carne, né? Tem arroz e saladinha. Eu peguei uma mistura. Eu não peguei nenhum prato nem outro. Eu peguei um pouquinho de cada um. Tem até cordeiro ali no prato do... Cordeiro é o quê? Ovelha? É ovelha. Ai, ai, ai. Serve bem, né? São os pratos bem cerveiros. Bem caprichados. Aí, né? Já foi suficiente. O outro é mais claro. Um para o dia, outro para a noite. Sim. Eu segui com dor de cabeça. Nós explicaram sobre os chapéus. Quem é daqui tem um chapéu meio rosadinho, coloridinho. E quem é de outro rovoadinho já tem um chapéu diferente com um laço aqui do ladinho. Comecei a prestar atenção no chapéu das pessoas. Pra ver quem é de Shivai e quem não é daqui já tem um chapéu diferente. E aí, gente. E aí, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Chegamos no mirador Cruz del Condor As pessoas vêm aqui para observarem o cânion E para ver os condors Quem vê diz que está com sorte Se é isso mesmo, a gente está com sorte Porque lá em cima os bichinhos voando Eles são grandes Você sabia que um condor Pode viver até 80 anos E pode pesar até 15 quilos E são os machos que chocam os ovos O condor prefere regiões altas E podem ser encontrados Em toda a cordilheira dos Andes Da Venezuela até o Chile No extremo sul da América Latina Parente não muito distante do orubu O condor também se alimenta De animais mortos E desempenha um papel importante Em seu ecossistema Ajudando a eliminar a carniça Que de outra forma seria um terreno fértil Para a proliferação de doenças Para os Incas O condor era um pássaro sagrado E representava Hanam Pacha Que significa terra de cima Os céus e o futuro Na cultura andina O condor inspirou rituais Danças e músicas Como por exemplo Nessa canção O condor passa E até hoje Continua sendo venerado Pela cultura E pelas comunidades andinas O Will já foi na frente Fazer um voo com o drone Já tá ficando tarde Então eu quis aproveitar a luz E eu tô chegando aqui na parte Onde as pessoas ficam observando Olha lá Que perau lá embaixo E esse é o cânion Olha só Que profundidade O ideal de vir aqui É pela manhã Porque aí a luz Bate lá embaixo Clareia bem Agora já tá pegando sombra Então não dá pra ver muito bem Lá no fundo Mas ó Os animais bem ativos Tem um monte de cavalo ali Lá na frente tem vaca Os animais estão ativos ainda Apesar de estar ficando tarde Toda essa paisagem impressionante Foi formada por atividades vulcânicas Nos últimos 400 milhões de anos Com 4.160 metros de profundidade O cânion Kolka É um dos cânions mais profundos do mundo E é dividido por um rio Que leva o mesmo nome Kolka A região em torno do cânion Já era habitada Até mesmo antes do Império Inca E a tradição da agricultura Que vem sendo passada De geração em geração É a principal atividade da região Reconhecido pela Unesco O Geoparque Kolka E os vulcões de Andágua Cobrem um território Com mais de 6 mil metros quadrados Um vale com mais de 25 cones vulcânicos Olá 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 De volta no túnel Nós aproveitamos bastante o dia de hoje As pessoas Espero que você também tenha gostado do nosso passeio Agora nós estamos indo de volta para Arequipa Vamos passar a noite por lá Para amanhã seguir a nossa viagem Obrigada a você que nos acompanhou até aqui Não deixa de checar outros vídeos que tem daqui da nossa viagem Está sendo bem interessante Vai ter outros passeios aí também Valeu Até o próximo vídeo Vamos lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma